E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje nós vamos continuar aqui com a nossa série de Pokémon Crystal Clear, né? Como vocês podem ver. Deixa eu ver como é que tá o volume aqui. Acho que tá bom o volume. Vou abaixar um pouquinho. É melhor o volume ficar mais pra baixo do que pra cima, né? Eu vou aqui... Deixa eu abaixar mais um. Beleza. Eu não lembro o que eu fiz no último vídeo, porque na verdade, tá, pessoal? Faz um tempinho já que eu gravei, né? Vamos ver como é que tá. A gente tem... Deixa eu ver... 3... Tá, beleza. A gente precisa de mais duas Insignia, né? Ainda é isso? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 9. A gente precisa de mais uma Insignia só. Tá, eu não sei em que cidade que eu tô. Tem Pilter, né? Eu acho que a gente pode descer pra Viridian. Então, pegar a última Insignia. E talvez já... Deixa eu só colocar aqui duplo, né? A gente consegue pular pra descer pra Viridian por aqui? Opa, não lembro desse ladinho aqui. É, eu sei que ladinho aqui é o ladinho do Diglett's Cave, né? Ah, foi o primeiro visitante que eu tive em tempo. Ele me deu um nugget de presente por causa disso, né? Vamos ver. O problema é que o Ginásio de Viridian vai ser o Gary, né? Vamos por aqui. Falta dois. Opa, itemzinho. Max Potion, né? O bom que a gente fazendo... Ih, eu vou precisar do Cut aqui. Eu não tenho Cut. Eu acho que não tem nenhuma HM, eu acho, pra falar a verdade, né? Eu joguei o jogo inteiro sem pegar nenhuma HM. Aí, ferra, né? Bom, a gente pode pegar todos os itens aqui, né? Desse lado. Bom, a gente vai ter que voltar pra cima e vai ter que descer pela floresta mesmo, né? Pra jogar em Viridian. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou, agora eu vou. Agora eu vou para a Veridian Pra cidade de Veridian Agora eu vou Agora eu vou para a Veridian Agora eu vou Temos um time E não cansamos de treinar Ficando forte Agora estou Eu estou Eu estou Eu estou Temos um plano Pela floresta Vamos entrar Alguns pokémons Colecionar Temos que pegar Temos que pegar Nosso treinamento É cada vez melhor E sempre juntos O caminho Eu só sei de cor Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou para a Veridian E no caminho vou encontrar Agora eu vou para a Veridian Agora eu vou para a Veridian Um dia voltarei A palestra eu sei Voltarei Voltarei Estou me tornando Um grande treinador E sei Beleza, chegamos na cidade de Grinjei Ah tá, ele é o carinha lá do café Então aqui a gente pode ir direto para a ginásia Deixa eu ver como é que está o nosso time Pokémon Nível 30, tudo nível 30 Para cima Eu creio que a gente pode ir direto para o ginásio Eu não sei se a gente tem que ir lá falar com o Gary Na ilha Primeiro Eu não sei se isso é necessário para falar a verdade Porque esse jogo aqui é meio que sim de box Então na teoria a gente pode Ah ele está aqui, beleza Se ele está aqui de boa Que no jogo original a gente tem que ir lá para vermelho ou não Para o Cinnabar Falar com ele Antes de bataraí De ele ser salvo, esquecer Não tem problema Vamos voltar contra ele aqui Vamos ver como é que está Execute Execute a gente pode usar um byte Já direto Usar o byte, beleza Foi Vamos ver A gente foi para o nível 37 Isso é bom Blastoise Vamos ver que Pokémon que a gente tem aqui Ele tem o Blastoise Não creio que a gente não tenha nenhum bom aqui contra ele A gente pode pegar o Eevee O Eevee tem um byte Como pelo menos ele não é de fogo A gente não tem fraqueza A gente pode usar Kik Tak também Vamos ver Ih, ele vai Ufa, ainda bem que ele errou Nossa, agora que eu tenho que o Blastoise no Eevee está nível 40 Ixi Vai ser complicado ganhar dele, hein Nossa A gente vai ter que usar as Harry Candy, hein, pessoal Blastoise a gente não tem nenhum de grama, né Está aí, a gente vai pegar um Pokémon de grama Vou usar o Pidgeotum Isso aqui não é uma grande ideia também não, né Bom, pelo menos a gente tirou ele dali Ahn Cente ataque Dust Kik Tak, aqui não tem nada bom contra ele, né Aqui a gente tem que estar com o Rondon, né Vamos trocar de Pokémon Aqui a gente vai com o Rondon aqui, né Nossa, ele usou Thunder Punch Que estranho Eu não sabia que dava para ele acertar aqui Tenta usar o Bite aí Beleza Super efetivo, mas não matou Deixa eu ver a minha Como é que eu estou, né Super Potion Nugget Harry Candy Max Potion Eu acho que eu consigo matar ele Ah, ele usou Recover Não ia matar ele Acho que dá sim Acho que dá sim Beleza O jogo passou de nível Ele vai usar o Blastoise de novo Sim, vou trocar de Pokémon Para não pedir outro de novo E mandar o Blastoise dele embora de novo Porque esse Blastoise vai ser difícil de ganhar Literalmente esse Blastoise vai ser difícil de ganhar Ufa, ele errou Falou Ah, pfff Sério que ele jogou um Pidiot Ai meu Deus Isso aí complica Aí complica, hein Como é que a gente tem aqui Parasect? Não Não compensa Togepi talvez Acho que o Togepi nem tem nada Ele deve ter metrônomo talvez Agilidade Hum Com core Charme Metrônomo E Sweet Keys Vamos usar o metrônomo, vai Antes de usar o metrônomo Pode ser que use alguma coisa boa, né Nunca se sabe Ah, falhou Legal Não mata o Togepi Ufa Usou alguma coisa boa Sem Storm Meu amor de Deus Sério Valeu Usou o metrônomo de novo Engatá Que já era To aqui Porque a gente não vai ganhar Esse ginásio não A gente vai ter que usar Os Harry Candy mesmo, pessoal A gente pode usar o Rondal aqui E tentar usar Só que ele está paralisado Esse é o problema Deixa eu ver Eu vou usar Eu vou Eu vou dar Não, não vou salvar Não vou salvar Porque eu não fui no centro Pokémon dessa cidade Senão eu ia salvar Ah, deixa quieto Eu vou perder Esse batalha aqui Pessoal contra ele E começo de novo Eu ia salvar Porque eu ia usar Uma outra estratégia Mas agora já era Ah, meu Eve Meu Parasect Ela vai acabar rapidinho, né Tem nem o que fazer Até Corvardia Jogar Parasect A gente pode tentar Spore Poison Powder Lit Leaf Spore é o que Adormece, né Mas ele vai matar Em um ataque Dava até para A gente adormecer, né Mas de qualquer jeito A gente não ia ver A Bastoise mesmo também O que a gente não tem que fazer Vamos usar O que a gente tem que estar Tentar ver Qual vai ser o próximo Pokémon que vem, né O Rondal O Growlite Não, o Growlite Vai parar certo, né Felipe Ah, eu usei o Will Ring De novo Nossa, que burro Eu usei sem perceber o ataque Já era Não tem o que fazer não Vai, eu uso o Gust Deixa eu voltar o save Opa, botou errado A gente não teve o que fazer Vamos primeiro no centro Pokémon aqui Para a gente não fazer besteira De novo, né Eu vou precisar Eu vou precisar de mais Pokémon forte Não precisava de um Pokémon De grama Beleza Provavelmente a gente está Salvo no centro Pokémon aqui agora, né Preciso de um Pokémon De grama Para o Blastoise Vamos ver o que a gente Acha aqui Nessas primeiras rotas A gente não acha nada De interessante, né Oxe, um treinador Aqui do nada Tá, beleza Não, tchum Sério Vou dar um bite nele Liquide Não, posso continuar Com o meu Rondal, né Beleza 937 Megby Beleza Ele tem o Megby Vou usar o bitezão aqui, né Vamos ver A gente vai precisar fazer Um timezinho agora, né Dá licença, filho Você só me atrapalhou Só Ó, uma menina ali Querendo batalhar também, né Mas vamos vir aqui Para a Palette EJ Na verdade Eu nem sei porque Eu estou vindo para a Palette Tá, pessoal Realmente não tenho nem ideia Do que eu estou vindo para a Palette É, eu ia ali Para do ladinho De Virindia, na verdade Mas eu pensei errado Aqui Eu poderia até Opa Voltar save Mas eu vou dar uma olhada Porque Como esse jogo Na teoria Ele é aberto Então às vezes Tem como Ah, não Não tem Achei que ele era aberto Para baixo Eu poderia ir para Sinabar, né Acho que o Hatcate Não seria necessário Para a gente, né Acho que não Pelo menos Vamos ver O que a gente tem aqui Ah, não Não é aberto mesmo não Eles falam aqui O jogo Você podia ir para qualquer lugar De qualquer lugar Ele não é tão assim Não, né Vamos falar aqui Professor Carvalho Será que ele dá uma coisa Gente Beleza Vou lá Tá, beleza Eu acho que não tem nada aqui Vamos na casa do Red Aqui E aí, mãe do Red Beleza Nada aqui também Eu vou voltar o save Então aqui no Central Pokémon Que eu vou tentar pegar um Monkey aqui do lado, né Um Monkey talvez ajude a gente Vamos ver o que o Pokémon tem aqui Para falar a verdade, né Eu não sei nem se tem Monkey aqui Para falar a verdade Bom, o Ratatau eu não quero Eu tô querendo um Prime Map mesmo Vamos ver O Spearow Eu já tenho um Pokémon O Ador, né Se eu tivesse Eu fui burro Eu deveria ter pego o Fly Nesse jogo Que eu poderia ir para qualquer cidade Que eu quisesse Se eu pegasse o Fly Então eu deveria ter pego Eu fui burro mesmo Pode receber uma mensagem Parece Será que aqui não tem Monkey? Opa Só falta não ter Monkey aqui É sacanagem Opa, um Dudu Interessante Mas eu quero um Monkey Ah, tô achando que não vai ter Pessoal Porque um dos primeiros lá Era facinho de pegar Nesse aqui não tem não Parece É, parece que não Eu vou ter que fazer Outra estratégia Então aqui, pessoal Eu vou subir de novo Eu não tô É, aquela conversa de vir É muito chata De passar Eu deveria ter pegado algum TM Eu fui burro, mas Tem uns matinhos pra cá também, né Será que esses matinhos Tem coisa melhor? Creio que não Ah, mas talvez com esse matinho Não, não é aqui, né Não, não é Tô pensando coisa errada Na verdade Tô Tô confundindo tudo aqui Na minha cabeça Eu tô Eu tô Na minha cabeça Eu tô achando que eu tô jogando O primeiro jogo Não o segundo Tô achando que eu tô jogando A primeira geração, né Não a segunda Então eu tô confundindo tudo Que eu joguei muito A primeira geração E pouco a segunda, né Não joguei pouco a segunda Eu já joguei bastante Mas Deixa eu ver que Pokémon Que tem no Lobby de cá Ah, tá, tá Também eu não peguei nem a vara, né Só pegando essa vara Eu pegava o Maticarp ali E O pava ele Até virar Gairdos, né Eu acho que eu não tô com a vara Vamos ver Não, nem tem a vara Mas eu tenho a CSN Ticket, né Ah, não Eu tenho a vara assim Beleza Eu vou selecionar ela, né Vou pegar um Maticarp E transformar num Gairdos Já é alguma coisa, já, né Beleza Maticarpzinho Você vai ser meu Gairdos, filho Olha, nível 10 Você vai ver, Maticarp Você vai ser o Pokémon mais forte desse jogo Vou salvar Jogando a Pokébola, né Eu acho que vai pegar Eu acho que não vai ser tão difícil pegar, não Beleza A gente tem o Maticarpzão agora, né Você não vai pensar Esse Maticarp aqui vai ser o meu Gairdoszão Ah, eu não era pra ter caído Eu fui burro Tá, não tem problema Agora a gente vai voltar aqui, então Eu vou jogar meus itens no... No computador Porque... Dá problema, né Eu vou usar o... Eu vou usar o... Eu vou usar o... Eu vou usar o GameShark pra Harry Candy, tá Opa, não Não tem nada, acho, né Lá, né Vou depositar... Esses itens aqui mesmo Depositar tudo Porque senão ele... Ele troca pra Harry Candy automático, né E eu perco meus itens, então... Poké Bola, essas coisas aqui não precisam me preocupar Então eu vou dar um save aqui antes, né Claro, pra não dar problema Vem aqui Cadê meus códigos? Aqui, cheats Harry Candy ativado, beleza Volta Sim, claro, não se preocupa não, filha Então agora a gente tem um monte de Harry Candy aqui na nossa mochila, né Eu vou usar primeiro no meu Mad Carp Deixar... Eu vou deixar todos os meus Pokémon nível 40, tá, pessoal Então eu vou fazer esse trabalho aqui de deixar todo mundo nível 40 E eu já volto, tá, pessoal Voltei aqui rapidão, pessoal Porque o meu Mad Carp tá evoluindo, né Então eu vou... Vou mostrar aqui pra vocês Agora a gente tem um Garaduzão aqui, né Então beleza Olha, ele perdeu um Bite também, né Então eu já volto daqui a pouco O meu Eevee tá evoluindo aqui, pessoal Eu até esqueci Cheguei nível 40 com ele E ele evoluiu aqui, pessoal Realmente, eu tinha esquecido disso A minha ideia, na verdade, era outra Mas não tem problema, tá bom Mas a minha ideia, na verdade, eu ia transformar ele num Joutel, né Mas não tem problema Ele voltou aqui Então eu vou continuar evoluindo meus Pokémons aqui, tá, pessoal Agora o meu Pidgeotto tá evoluindo aqui, pessoal Então eu voltei aqui pra evolução do Pidgeotto, né Beleza, já volto Agora eu voltei porque o meu Togepi tá evoluindo, tá, pessoal Ele tá virando Togetic aqui, né Beleza Já volto Beleza, pessoal Evolui todo mundo pra nível 40 aí Aqui Agora eu vou sair da minha mochila, né Dar um savezinho Vim aqui nos meus códigos E tirar o código do... Do negócio, né Beleza Vamos dar só uma olhada na nossa mochila Como é que tá Beleza Sumiu aqui o nosso item A gente não precisa mais se preocupar com isso Deixa eu dar um save Agora a gente vem aqui pro nosso computador E eu vou pegar meus itens de novo, né Pelo menos os mais interessantes Pegar o Max Potion aqui Relixir Que tira a volta PP, né Jet hit Rebelente Ah, a Candy nem precisava pegar Não é pra pegar tudo, vai Eu tô pensando em usar algum código, pessoal Pra... Pra pegar o Fly, tá Porque, como falei, a gente consegue voar pra qualquer lugar Eu tô pensando seriamente em fazer isso Porque... Vamos tentar, né Vamos tentar ganhar aqui do ginásio de... De virindian agora, né O nosso time é o time mais improvável de qualquer time de Pokémon, tá, pessoal A gente tem um Rondon, um Togetic, um Pidiot, um Parasect, um Espion e um Gyarados Gyar... É Duvido que a gente vai ganhar alguma coisa, né O nosso time deve ser o pior time de Pokémon que eu já fiz na minha vida Mas tudo bem Foi os que eu fui pegando, né Pegou foi o que deu Isso que dá pra jogar um jogo que não tem história, né Um jogo que você só vai e pronto, né Deixa eu dar um savezinho antes aqui Vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar aqui, né Beleza Beleza Vamos começar a batalhar, Gary Agora o meu time tá melhor, hein, filho Vai lá, joga o seu Execute aí E num golpe eu acabo com ele Bite já era, falou Agora ele vai jogar o... Blastoise, né Aqui que é um dos que complica Vou jogar o Gyarados, vai Beleza Vamos tentar com o Gyarados A gente tem o Dragon Dragon Rage Isso Tipo o Dragão Vamos ver o que que dá Acho que Drop Pump na teoria não tira muito o nosso, né Também não tira... Opa, usei ataque errado Bom, mas pelo menos a gente aguenta, né Ó, foi crítico Aí é sacanagem, hein Deixa eu ver A gente tem Bite, Drop Pump e Twister Vamos usar o Twister Por que eu tava usando o Dragon Rage se tinha Twister? Não sendo crítico, tá ótimo Nossa, o Twister não tira nada Mas minha cabeça ia tirar mais Eu vou usar um Max Potion, vai Meu Gyarados usa um Pokémon muito bom pra gente perder ele assim, né Não sendo crítico, tá bom porque não tira quase nada Beleza Vamos usar o Dragon Rage aqui O pior Pokémon dele... Ah, ele usou pro Restore? Que sacanagem Que sacanagem Eita Ele aumentou a defesa dele ainda É aquilo que eu falei O pior Pokémon vai ser o Blastoise, né Uh, o Skull Bash O pior Pokémon aqui nosso pra derrotar vai ser esse Blastoise dele, né Ah, ele vai usar o Full Restore de novo? Sério? Aí é sacanagem, hein, filho Você tá... Você tá apelando demais Tá apelando demais Ele usou Bubble, sério, né Ele usou Bubble Ataque de bolhas Ufa, perdeu Não usando o Full Restore de novo tá ótimo Na verdade, até nada Você aumenta a sua defesa Porque você tá com um de vidro Beleza, a gente perde... Acabou com o pior Pokémon dele, creio eu, né Alakazam Claro que eu vou trocar Vamos lá, Rondal Na verdade, eu tava querendo... O meu Eevee Eu tava falando lá, né O meu Eevee eu ia... Eu queria evoluir ele pra Jouton, né Ou pra Ambrion Eu gosto muito de Ambrion Mas como a gente já tem um Rondal, né Então o Ambrion meio que... Eu não ia pegar Porque a gente já tem um Rondal Ele vai jogar que Pokémon que eu não vi? Growlite? Eu vou trocar, vou voltar pro meu Gyarados, né Vamos usar um Hidropump nele Não tem como ele ficar vivo depois disso, né Então eu ia fazer um Jouton Mas como ele evoluiu pra Espel Não tem problema, né Deixa ele evoluir pra Espel mesmo Ah, fica aí Vai com o Gyarados com o Pidiot mesmo Eu não tô preparado pra isso, filho Você tá com o Pidiot Como eu não tô preparado pra isso Ó, vou usar só um Dragon Rage nele, só Nossa, não tirou quase nada Vou usar um Hidropump, então Olha, ele usou um Wing Attack Ó, Hidropump até que foi bom Vou dar pra usar de novo Acho que o Wing Attack não vai me matar Só vamos usar um Restore Albo HP, né Beleza, ganhamos do Gyarados, pessoal Aquilo que eu falei Meu time é um time mais improvável pra qualquer coisa, né Mas a gente ganhou nossa Quarta Insignia, né Agora Então Deixa eu ver Tem M39 Beleza Ah, tem Swift Salvei Beleza A gente tem as 8 Insignias, pessoal Mas como esse vídeo já ficou grande Eu não vou fazer Liga Pokémon nele, tá Eu vou meio que jogar um pouquinho por fora Opa, não era pra ir pro Marte Jogar um pouquinho por fora E eu vou pegar, tipo, Surf E essas coisas, tá Aí depois, no próximo vídeo Provavelmente eu já vou ter essas HMs E eu vou provavelmente revisar meu time, né Aquilo que eu falei Meu time é um dos times mais improváveis Eu gosto dele Geralmente quando eu jogo Pokémon é assim Os 6 primeiros Pokémon são os únicos Pokémon que eu pego E vou com eles até o final Geralmente é como eu jogo, né Mais ou menos Não sei que eu queira mesmo um Pokémon, né Ainda mais nesse jogo aqui Que ele é um Sadebox Você pode fazer o que você bem entende, né Deixa eu só dar um save aqui, ó Pra não perder, né Eu jogo direito nenhum Porque eu tenho dois saves, assim E é isso aí, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver quanto tempo ficou de vídeo É, tá um tempo bom até demais já no vídeo, né Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Se for a sua primeira vez aqui Nos vemos no próximo vídeo E falou